Mas você tem que comer mais vezes, então... Eita, mas... Neném. Desculpem, o meu corpo está formando um ser humano. O que você quer? Bom dia, gente. Meu vizinho segue reformando. Dando bom dia pra vocês, aparentemente, né? Olha lá. A Lulu está ali, sentadinha. Fabinho saiu pra fazer uma gravação. Ele volta só, final de tarde e noite. Estou aí, aqui. Acabei de tomar meu café da manhã, comi um pão com geleia e queijo branco, pra eu ainda me sentir como se eu tivesse que correr, sabe? Mas era sempre o meu café da manhã antes que eu ia correr. Tenho feito uma falta. Vou falar um palavrão agora. Porque tem me feito muita falta. E eu acho que a minha ansiedade nessa fase, agora no começo, com certeza tem aí metade por isso, sabe? Porque querendo ou não, alivia o corpo, né? Por mais que eu continue fazendo musculação e tal, os exercícios em casa, que aliás está aqui, minha roupinha, tipo, eu já deixo, já desco top, já deixo com tudo, pronto. E aí eu não fujo. Se bem que eu não tenha fugido, assim, eu gosto porque, como eu disse, eu estou, assim, desesperada pelo movimentar o meu corpo, sabe? Mas falta pouco. Falta pouco pra médica dar aquele okzão de que eu posso dar um trotezinho safado por aí de vez em quando. Vamos ver o que vai dar. Mas, enfim, hoje eu acordei um pouquinho mais tarde do normal, porque ontem dormi um pouquinho mal, estava com enxaqueca. As enxaquecas, minhas dor de cabeça e o enjôo têm diminuído bastante. Mas ainda... Mas ainda às vezes bem, vai e tal, aí eu acabo dormindo um pouco mal. Aí agora são umas 8 da manhã. E é isso. Eu tenho que dar uma estudada na minha pós. Estou fazendo pós em psicologia positiva, na PUC. Vocês sempre me perguntam. E estou amando, gostando muito. Engraçado, né? Quando a gente estuda depois de mais velha, alguma coisa que a gente sempre meio que gostou, mas não sabia nem como definir, sabe? E aí depois parece que mais velha também a gente valoriza mais o nosso dinheiro, né? E tudo isso junto, assim, eu estou amando muito. Esse momentinho, apesar de eu ficar muito mais corrida, porque é uma coisa a mais no meu dia a dia, né? Nem sei como vou entregar meu TCC. Vai ser na mesma época que esse bebê vai nascer. Mas enfim. Eu acho que vou ter que pedir um... Gritar pra minha mãe. Me ajudar. Mas enfim. E aí tem algumas coisinhas pra resolver hoje, mais de e-mail, responder contrato, essas coisas tudo. Algumas agências, um pessoal que entra em contato com a gente. Então, hoje vai ser um diazinho mais... Salinha, salinha, salinha. Almoçar, ginástica, salinha. E depois a gente vai dar uma voltinha, aliás, pra um lugar super legal. Mas depois eu vou contar pra vocês. Ele fica bem nas faixinhas do sol. Aí o mais engraçado, depois que acontece, ilumina seu olhinho. Isso. É que ele fica quentinho. Aí ele fica tipo com um cheirinho de queimadinho de sol, sabe? Por isso que vocês são felizes, né? Sempre tomando uma vitamina D. Acabei de abrir essa janela. Ai, me dei de cara com esse chão. Vou ter que parar pra larrer, gente. Seus cachorros pisarem, pisarem em casa, pisarem na vida, pisarem em mim. A gente vai ficar tudo roxo. Não que eu me importe, mas quer dizer, na verdade, um pouco. Qual é o almoço dos campeões com pressa? Não tem erro, né, gente? Macarrão. Dois. Quando o Fabio não tomou aqui, ficou assim, ó. Cadê o ringo? Ringo também sente só falta, tá, Fabinho? Mas, não, agora eu tô comendo, tá? A Lulu sofre. Gente do céu. Acabou que... Ai, é fogo, viu? Quando eu falo que não tem rotina, porque, quer dizer, eu me esforço para ter, mas eu tenho que dançar conforme as coisas, né? Acabei de fazer três reuniões que não estavam previstas, e, tipo, já acabou meu dia. E eu quase não fiz o que eu tinha que fazer. Mas, quando fecha o trabalho, a gente não reclama, mas, putz, gente, que loucura. E nem dei meu cochilinho para os amores. Tentando o quê? Dar um jeito nessa cara de enjolo. Um mix de enxaqueca. Vamos dar um jeito. Né, ringuinha? Ringuinha tá aqui embaixo do meu pé. E aí, nene? Você não sabe o que tá acontecendo. Tá aqui me dando uma força. Mas, vou falar pra vocês que não é um livro tão grande poder finalmente conversar com vocês sobre esses sentimentos. Porque, não tava fácil, viu? Na verdade, nada é mais tão previsível assim. Tipo, de manhã, eu estava ótima, maravilhosa. Estudei, fiz o que eu tinha que fazer, trabalhei e tal. Aí, do nada, final da tarde, começou. Ai, começa. Ai, meu Deus do céu. Faço um monte de blush pra fazer ser o quê? Saudável. Não, saudável eu estou. Só não, tô inteira. Aham. Melhor, né? Coloquei comidinha aqueles dois. Lulu. E acho que eu nem falei pra vocês ainda pra onde que a gente vai, né? A gente tá indo na lanchonete da cidade experimentar um lançamento do lanche deles que chama Invocado. E acho que pelo nome já dá pra dar uma... Agora eu já entendi o trocadilho, gente. Eita, pessoal, alerta. Mas enfim, é uma que tem abacate e, se não me engano, tem crisps de cebola também. E ele vai com o hambúrguer do futuro. Não sei se vocês já conhecem, se já ouviram falar. Provavelmente, porque tá bem em alta, né? E o hambúrguer do futuro ele é feito toda base vegetal. Não é feito com carne, mas a aparência dele parece de carne. Até tem uma corzinha no meio que é de beterraba, na verdade. E a gente já tinha ido na lanchonete da cidade uma vez provar o lançamento do hambúrguer do futuro por lá. Então você podia pedir todos os lanches da lanchonete da cidade com o hambúrguer do futuro. Eu acho que ele deve estar assim. Se estiver, eu vou colocar aqui escrito pra vocês. Vou confirmar essa informação. Mas é uma opção muito legal porque dá pra você provar de tudo. É claro, se você for vegano não detente fazer algumas mudanças, tirar queijo, sei lá, enfim. Mas pra quem só não come carne é uma opção bem legal porque você consegue provar tudo de uma vez, né? Com o hambúrguer talvez um pouquinho com sabor mais neutro, né? A gente já tinha gostado muito daquele. Mas disseram que agora eles mudaram um pouco a fórmula, então ele ficou ainda mais suculento, com uma textura mais próxima ainda de carne. Então, tô curiosa pra ver como é que vai ser as mudanças. Vocês vão me ouvir falar o quê? Com esses dois, o barulho desses dois comeram ração, né? Mas enfim, na primeira vez que a gente foi eu já tinha gostado bastante do lanche. Particularmente falando, eu não sinto falta de textura de carne, eu não sinto falta disso. fui de curiosa mesmo também, porque convidaram a gente. Mas o Fábio gostou bastante, ele achou que a textura apareceu bastante. A textura realmente era bem interessante e o sabor eu também gostei bastante. Mas, particularmente falando, eu ainda prefiro hambúrguer... hambúrguer. Hambúrguer de evilha, cogumelo, ou até os que são misturados com proteína de soja, mas que não tem tanto... que precisa tanto dessa aproximação, sabe? Porque eu realmente não sinto falta. Mas, acho que é uma proposta legal, principalmente pra algumas pessoas que sentem falta de carne, enfim, acho que é válido. Pra muitos amigos meus tem sido uma opção muito legal, pra quem quer reduzir, né? Esses dias eu estava no Instagram e vi um post que eu achei maravilhoso, foi o post mais sensato que eu já vi esses dias. vou deixar ele aqui na tela pra vocês, vocês pausem esse vídeo pra ler. Pensem exatamente dessa forma, acho que a gente tem maneiras de reduzir carne e hoje em dia não é mais uma opção a gente consumir carne todos os dias. O meio ambiente precisa desse... dessa pausa, sabe? Então... vai que, né? Pode ser uma opção legal aí pra quem quer substituir de vez em quando também, porque lembrando, né, que também tem ingredientes que são processados, sabe? Então, acho que a gente tem que dar essa equilibrada aí também. Enfim, né? Cada um sabe o que é melhor pra si, mas só também o que eu penso a respeito. Tô esperando o Fabinho terminar de se trocar. Ele não demora pra se trocar, mas geralmente eu fico pronta um pouco antes porque eu arrumo os cachorros aqui, dou uma limpadinha no quintal e depois ele fecha a casa e a gente sai. Não sei se vocês estão ouvindo a luz, tomando água ou o Fabio cantando, mas enfim. Essa é a história da blogueira que não consegue mais fazer insert dentro do carro porque senão enjoa. Então, simplesmente, magicamente chegamos aqui. Gente, aqui é muito lindo. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. o que eu comentei ainda tá valendo. Você pode pedir qualquer lanche aqui, ó, com o hambúrguer do futuro. Olha que sabe legal. E aqui, ó, tem as batatinhas, ó. Acho o preço daqui bem justo. E eu pedi o invocado. Mas a gente até agora já tá também pensando... E eu pedi o quitandinha mesmo porque, gente, eu achei que aquela cebola crisper ia me enjoar demais. Aí eu pedi o quitandinha que eu sei que não vai dar ruim. A versão tá bem melhor. Tá bem mais leve do que a outra que eu tinha provado. Tá bem menos gordurosa também. E aí, mordeu já? Cochou? Achei bem menos gorduroso mesmo. Foi? Achei bem menos gorduroso. Tá mais fininho, né? E também não dá tanto gosto de defumado que tinha antes. Eles equilibraram bem agora. Gente, depois de todo esse lanchão, é, agora só hibernando mesmo. Vou falar pra vocês que pra mim foi tenso porque você não devia estar aqui, né? Olha só. Né? Safadinho. O que a gente descobre nessa fase? Que tem que comer aos poucos, poucas porções e várias vezes no dia. senão você fica muito empapuçada e aí você come demais e aí também fica enjoada. E se come demais você também fica. É uma mudança, assim, muito doida. Mas muito gostosa também, né? A gente encontrou alguns amigos lá que também foram convidados. A gente tava trocando ideia, contamos já pra eles. E é muito legal, assim, a gente contar pra todo mundo. Acho que todo mundo sempre sabia o tanto quanto a gente quer, né? E que sempre quis, sempre sonhou com esse momento. Então fica todo mundo muito feliz também. É isso, amigos. Eu tô caindo de sono. Amanhã tem uma gravação. Eu preciso. Agora, descansar minha cabecinha porque eu fico tensa de se amanhã vai dar tudo certo, se eu vou acordar bem, tentar comer melhor pra não ficar enjoada, pra dar tudo certo. Minha cabeça não esquecer as falas, sabe? Mas no fim dá. Vamos te dar um jeito. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse dia. Dessa gestão tá aqui que nos fala. E muito feliz de poder finalmente contar pra vocês tudo que está acontecendo aqui nesse vulcãozinho de ser humano. Né, Ringo? Com esse irmãozinho que a gente tá fazendo aqui, né? Logo, logo vai ter um maninho aqui. Não é? Beijo, gente. E até mais.